Há um novo tempo, rompendo no horizonte Eis a velha fonte, jorrando o mesmo amor Nunca envelhece a dica do artista Que confere a lista dos eternos filhos seus Há uma brisa morna, rompendo em cada aurora A cantiga leve, rodeia minha namora Mora no meu peito, vibra em minha alma Voz que me acalma e me faz seguir além Se o barco virar, eu vou aprender a remar melhor Quando alguém chorar, tirei a canção que eu sei de cor E se Deus quiser, eu serei feliz A felicidade é o lar dos anjos, é o meu país E quando eu cantar o amor, nova luz se acenderá No peito de quem souber, renascer, renascerá Porque Deus espera te ver feliz E feliz será quem compreendeu o que a vida diz Há uma brisa morna, rompendo em cada aurora A cantiga leve, rodeia minha namora Mora no meu peito, vibra em minha alma Voz que me acalma e me faz seguir além Se o barco virar, eu vou aprender a remar melhor Quando alguém chorar, tirei a canção que eu sei de cor E se Deus quiser, eu serei feliz A felicidade é o lar dos anjos, é o meu país E quando eu cantar o amor, nova luz se acenderá E o peito de quem souber, renascer, renascerá Porque Deus espera te ver feliz E feliz será quem compreendeu o que a vida diz É feliz será quem compreendeu o que a vida diz Legenda Adriana Zanotto